Olá, Enzos e Valentinas! Como estamos? Aqui nesse canal, a gente já fez tour pelo escritório de Kylie Jenner, nossa pobre menina rica, Cristal Beiçudo. Também tivemos o tour pelo escritório de Kika Dasha, nosso Cristal Rabudo. E hoje, vamos ter o tour pelo escritório de Mari Maria. Por quê? A embaixada do Brasil no nosso ecossistema Moreiru está cada vez mais forte, digamos assim. É sempre agora um assunto do Brasil que vem aqui para o canal. E eu estava no YouTube com quem não quer nada, né? Ou queria alguma coisa para assistir, no caso. E esse vídeo foi recomendado. E eu pensei, bom, eu já fiz tour por escritórios. Nunca falei da Mari Maria, então por que não experimentar? Pois hoje, vamos analisar o escritório da Mari Maria e Tutupão. Muito prazer, eu sou Breno Moreiru, sou sommelier de tretas gringas de Tutupão. Que sou arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram e no TikTok, além do YouTube. Que você não só pode se inscrever, como também se tornar um membro, um cristal lapidado plus. E ainda por cima, tá vendo esses produtos aqui muito cheirosos? Ah, não tá sentindo o cheiro? Então compre. Link na descrição que são os meus produtos. Então vamos lá, né? Pro tour da Mari Maria. E aí, o vídeo é tour completo pelo meu novo escritório Mari Maria Makeup Showroom. Você viu que eu tô de laranja por causa da Mari Maria, né? Olha como eu tô no tema. Achei legal essas letras, sim. Eu não sei se eu gosto do negócio de trás. Nossa, mas é muito grande, né? Aí lá vem ela chegando. Ah, o catwalk da Mari Maria. A Mari Maria é mineira, né? Eu acho a voz dela tão calma. Oi, minhas princesas. Nada abala ela. E é muito doido, né? Você pensar assim, que ela começou e tal no YouTube e agora tem um baita escritório. Nosso dia chegou. Eu não acredito. Vocês acompanharam desde lá do centro de deslogística. Gente, quem acompanha desde o meu quartinho? Meu quartinho, tipo, porque eu pintei todo de branco. Aí, ó, o que eu tô falando. Ela tinha o quartinho pintado de branco e agora tem um baita escritório gigantesco. Agora estamos aqui no nosso showroom. Eu não tô nem acreditando nisso. Mas, tá, eu quero ver. Eu só não entendi por que que é um showroom e não um escritório que o povo vai lá trabalhar pra ela. A oficina de projetos. Eles são incríveis e eles me ajudaram nos detalhes. Porque eu queria transmitir tudo que eu acredito da marca. Tá numa vibe bem Kylie Jenner, né? Ai, tô curioso. Pra vocês e ao mesmo tempo fosse um lugar gostoso, sabe? Aqui é meu cantinho no céu, sabe? Um lugar gostoso, sabe? O pessoal que trabalha aqui gosta muito de vir pra cá. Porque a gente faz tudo pra ser muito aconchegante e que possa acolher as pessoas. E quando a gente pensou no projeto, eu falei assim. A primeira coisa que eu falei. Ó, a diferença que eu já tô vendo assim pra Kylie é que aqui no Brasil, a gente valoriza muito quem fez o projeto, como que foi, o que foi pensado. A Kylie não, simplesmente o esquema é o galpão. Vamos entrar? Por que aqui no Brasil a gente tem tanto costume de se explicar o tempo inteiro, né? Eu queria simplesmente fazer as coisas sem dar contexto. Tem a luz, mas ao mesmo tempo deixa aconchegante. Não fica aquela coisa, sabe? De aquário. Não é perigo. Você chegar e já ver a pessoa, o que a pessoa tá fazendo. Nossa, o brinco dela é chanel, tá, meus amores? Olha, eu queria que fosse aconchegante. E aí eles vieram. Eu acho muito doido que, tipo assim, eu acho a sardas dela linda e ela cobre. Essa solução que é a Arcos. Fico triste. Eu fiquei chocada porque pensa uma solução incrível, porque entra a luz. Não, amiga. Vamos entrar, a gente já entendeu que entra a luz. Mas ao mesmo tempo tem um pouquinho de privacidade, sabe? Isso que eu gosto. Então, entra. Porque você consegue ter uma reunião e é muito confortável. Entra. E a gente colocou Mari Maria Makeup. Esse é o escritório da Mari Maria Makeup. Eu sou 100% focada na marca. Hoje em dia eu trabalho muito menos como influenciadora. Eu desenvolvo muito mais produto. Então entra. Ó, você viu, né? Rianou aqui. Ai, a gente vende muito mais produto. Hoje eu não sou influenciadora. Ai, gente, ó. Compre os meus também. Mentira, eu amo fazer o que eu faço. E esse escritório remete a isso. Então entra. Então vamos lá, né? Quando você entra aqui, a primeira coisa que você vê é a sala de reuniões. Porque a gente chama muito o pessoal pra vir. Tanto os lojistas, quanto o pessoal da equipe mesmo. Nó, Mari Maria, dois minutos e você ainda não abriu a porta. E essa é a nossa sala de reuniões. Sala de reuniões. Nós achei cafona. Gente, vamos combinar aqui morte ao ripado, né? Nós não aguentamos mais ver coisa ripada. Eu achei cafona porque o tom das cadeiras é muito diferente do da parede. E aí vem essa mesa marmorizada. Ai, já saiu isso, né? Isso é tão 2017. Só faltou um trem rosê. Um metal rosê aqui. Eu amo ela justamente porque ela é rosinha. E ela lembra muito o começo. Ó, aqui, ó. Não sei, tipo, se a cor dela é laranja. Por que que não fez as cadeiras laranjas, sabe? Fica parecendo que eles tentaram combinar o rosa da parede com o rosa da cadeira. Mas é um rosa muito diferente. Eu achei que empobreceu. O da marca, que é um rosinha mais clarinho e parece com a base. Esse revestimento da Arcos lembrou muito a base, assim. Quando a gente foi fazer... O da parede é pra lembrar o da base. Aí eu vi conceito. Mas o das cadeiras, não. O projeto. Tanto a Arcos quanto a oficina de projeto. Juntamente com a Total, que fez toda a obra. Foi publi. Publi não, né? Parceria. Que ela tá dando uma ênfase em quem fez, não sei o que. Aí é esse revestimento de não sei quem. Quando eu vi esse revestimento, eu falei... Meu Deus! É muito avé, gente. Aí eu me apaixonei. Eu não aguentei. Aí eu falei, não, precisa de estar na sala de reunião justamente pra remeter o começo. Porque o começo é mais aconchegante, sabe? Você linda daqui no momento que você tava criando bem no comecinho. Então é pra gente lembrar também da onde a gente veio. Então essa sala é toda rosinha. Até pra dar paz. Rosa não dá paz, não. Eu acho que tinha que ser um rosa mais claro. Ia ficar mais bonito. Lousa. É lousa que fala? É tipo... Lousa. Dá pra gente escrever as ideias, colocar aqui no papel também. E eu adoro, tipo, de falar de estratégias também. Quando a gente começa a falar sobre estratégias. A Maria é tão pequenininha, né? É, eu sou muito pequenininha. Marimarinha. Amo. E a unha dela é laranja neon, tá? O pessoal todo da equipe, quando eles colocam no papel, eles visualizam, sabe? Eu acho que isso é muito legal. Ah, tava lembrando alguém, gente? E logo em seguida tem a sala. Ana Clara do BBB. Todo mundo trabalha junto. Então eu idealizei a sala bem assim. Ó. Laranjinha. Tal qual a Kylie e a Kika, as Kingas fizeram um tour com o escritório vazio. Eu acho que é porque ia ter que pedir direito de uso demais de todo mundo, né? Por questões contratuais, preferiram não usar. Aqui nessa sala que todo mundo trabalha, eu já gostei que a cadeira é laranja. Aí sim eu vi a identidade. Eu amo essa sala. Olha como ela é linda. Achei linda. A logo, hein, gente? E essa logo, hein? Remete justamente à nova fase da marca, que é o Ginger Glow. E o laranja, ele tem essa coisa de explosão, sabe? De ideias, de criatividade. É muito feliz, isso dá pra ver. De energia. E aqui é o momento da gente ter energia, sabe? Energia pra trabalhar para a Mari Maria. Será que ela é uma chefe boa? Eu acho que sim. Mas eu acho que ela não fala diretamente com as pessoas. Porque como ela é dona, né? Sempre tem um intermediário ali. A gente constrói juntos. Então o laranja remete tudo isso. Quando a gente pensou o local de trabalho, eu queria que fossem os móveis da Albert Flex. Mari Maria, para de fazer público esse povo. Fala do vídeo. É tour. Eles têm uma variedade de cores. Gente, essa cadeira é maravilhosa. Tanto a da sala de reunião. Linda a cadeira mesmo. São da Albert Flex. Ela é muito confortável. Então, assim, ela tem essa parte aqui também. Que você vai apertando assim. Que estressa. Toda vez que eu tô nervosa, já vem apertando aqui. É muito gostoso. E tem a nossa coroinha ali. Eu amei. E eu queria algo mais clínico. Sabe o que eu acho que a logo dela é estranha? Que eu entendo que é um jogo com M's. Mas e a do meio? A forma do meio? Illuminati? Que tinha que ser, então, dois M's assim, ó. Por exemplo, o M tem a perninha, né? Aí ele vai se encontrar e aí vai formar. Essas ideias e não ficar sem muita informação. Então você vai ver que é bem clean o escritório. Tá clean demais. Acho que eu podia ter umas coisas mais decorativas. Agora, essa parte aqui... Gente, aqui tem um monte de armário, tá? Aqui tem um monte de armário. Eu não vou mostrar porque tem até coisas assim de estoque aqui. Então, se não vai mostrar, pra que que menciona? A gente pensou pra ficar escondidinho. Mostra um escondidinho, inclusive a nossa copa. A copa eu quis escondida justamente pra pessoa se sentir mais confortável. Acho que a hora que você vai almoçar, é um momento que você precisa um pouquinho de paz, sabe? Vai mostrar. De tranquilidade. Eu sempre pergunto pro pessoal, gente, vocês gostam assim? Quando a gente foi construindo os detalhes, a gente sempre pediu pra equipe falar o que eles achavam melhor. E a gente precisa de um momento de descanso, né? Mas... Cadê? Gente, ela é fechada, mas ela é maravilhosa. E é toda essa vibe do nosso... Imediatamente tem ansiedade. Nossa, Mari Maria, eu não sei se você sabia disso. Mas essas cores muito fortes, assim, pra comer, não é muito bom. Você falou que queria um negócio discreto, pro povo se sentir mais calmo. E coloca uma cor vibrante dessa. Isso deixa as pessoas energizadas. Colocasse, então, isso na sala lá, de todo mundo trabalhando junto. Ai, não gostei. Nossa, tá laranja demais. Meu Deus. Ginger Glow. O Glow das Ruivas. Eu devia ter pintado o cabelo, né? Não fui tão compromissado com esse vídeo igual eu deveria. Sempre tem um snack. Sempre tem um docinho. Sempre tem um snack. Cadê? Agora a gente tá querendo ampliar ainda mais. Eu deixei mais clean, porque eu falei... Gente, eu tenho um toque com organização. Vamos deixar tudo organizado. Aí o pessoal tirou um monte de coisa, mas sempre tem alguma coisa. Tá organizado. Aqui, ó, você vê que já não tá tão clean. Não só pela cor, né? Mas aí tem uns vasos, uns enfeites, uns quadrinhos. O outro não tava assim. Acho que tava precisando de uns quadros. Bolo sempre vai ter, porque às vezes você quer um docinho? Ah, eu quero um bolo. E agora eu vou mostrar pra vocês. É uma parte sempre escondida. Ela é uma mistura da Ana Clara do BBB com a Lidiane do Corrida das Blogueiras. Que todo mundo quando quer relaxar, sabe? Aham. Comer, ficar no cantinho. Comer. A gente veio pra cá. Para relaxar? Isso é o quê? Falei tanto que eu perdi a parte. Esse é o cantinho, assim, do pensamento. Tudo clean. Pra você fluir as ideias. Eu amo aqui. Eu como muito aqui. Ah, tá. A cozinha é de um jeito. E aí o refeitório é desse outro jeito. Uma mesa, assim. Mas nem pra colocar uma cadeira confortável. Colocar puff. Eu achei pequeno. Quantos funcionários tem? A mesa é gigantesca. E aí o povo come numa sala minúscula? Com uma mesa? Essa parte que eu vou mostrar agora. Qual a parte? Começando por aqui. Aqui já tá chique. Gostei que ela valorizou o laranja. Pincéis. Mari Maria Makeup. A gente foi idealizando os quadros. Aí eu falei assim. Eu quero muito que tenha o pincel. Mas eu não sei como e tudo mais. Aí eu vi essas fotos que a gente já tinha trabalhado com elas. Aí eu falei. Gente. Imagina essas fotos grandonas. Aí o pessoal já pirou junto comigo. Eu amo base escorrendo. Por isso que eu faço muito isso. Isso que ficou muito bonito. A base escorrendo podia estar mais limpo, né? Tem muita base nesse pincel. Eu amo, sabe? Eu acho isso uma obra de arte, amigo. E os pincéis. Eu não preciso nem te falar. A gente tem isso. Bonitos os pincéis. Então o momento da marca. E eu queria que contasse história. Que eu queria que mostrasse o nosso empenho. A nossa dedicação com a marca. E é claro. Os produtos que são super diferenciados. É bom, gente. Nunca usei. Acho que as bases é muito reboco pra mim. E assim. Eu amo. Eu fico apaixonada. Esse primeiro aqui é lindo. E agora os expositores. Que essa parte aqui também é da arte. Ah, essa parte que eu tava curioso pra ver. Aqui. Eu achei lindo. E a gente fez esse encaixe todinho. Foi lindo. Olha. A base dela me lembra alguma coisa. Será que é da Rare? Não. É da Ariana Grande, eu acho. E a Ariana copiou a Mari Maria, hein? Ai, muito bonito. Esse que lembra a Rihanna. Esse que também lembra a Rihanna. Nossa, gente. Fazer embalagem é tão caro. Nossa, eu valorizo tanto agora os produtos das blogueiras. Olha, quanto eu começo a fazer produto. É um trem assim. É gasto atrás de gasto. Então compre os meus, tá? Importante frisar. Ai, achei muito bonito. Showroom até agora. Mostrando produto há três minutos. Ai, tem até um lenço. Que chique. Nossa, é muito produto, hein, Mari? Um rosão aqui. E os expositores é justamente pra contar isso. Amei o espelho em arco, assim. E aí tem a estante. Nossa, a estante dourada nessa parede de ripadinho. Aí eu tanquei. Essa daqui é a última coleção que a gente lançou. A Ginger Glove. Linda. Então tem todas as tonalidades de base. Ginger Glove. Ainda tá faltando produto aqui. Mas onde que veio? Podia ter a cor da base, né? Que tá tudo laranja. É fácil de confundir. Pra lá você vai ver o comecinho da marca. E pra cá os produtos mais novos. Tá bom. E tudo mais. Já essa parte aqui. Mostra. Já tem toda essa linha que é um pouquinho mais nudezinha. Que lembra o começo da marca. Então a gente tem 12 tons. E agora vamos ter 24 tons. Porque a gente tá trabalhando. Ó, a marca da Mari Maraia expandindo. Achei chique. Os pós silk. Pore perfect. Nossas baixinhas. Os iluminadores. Nossa, tem muito produto. E aqui já tem as outras coleções. Quais outras? Aí tem Crystal Tears. Ser de sombra. Batom. Aí tem o Mix and Match. Temos também a nossa jelly. Essa parte do showroom tá muito bonito. Mari Maria, parabéns. E os pincéis, é claro. Tinha um lugarzinho especial. Ai, que lindo. Então assim, tem desde o último que a gente lançou. Até o primeiro. Mas por que todos iguais? Gente, eu tô começando a usar maquiagem assim, mais leve e tal. Eu acho muito estranho quando o blush é na bochecha inteira. Eu coloco só aqui, ó. Não sei. Eu fico muito palhacito quando eu coloco na bochecha inteira. A nossa parte nostalgia. Porque tem os primeiros batons que a gente lançou. Nostalgia por quê? Sensualizane, princesa. Absolutamente tudo. Isso aqui é pra quem acompanha muito a Mari Maria, né? Eu não tô entendendo nada. Os batons, os gloss. As primeiras embalagens. Aí tem um... Mas se você for pensar, o escritório dela não é grande. Ela vai falar de cada produto, Mari. Meu Deus. Ai, gente. Eu olho pra cá. Eu tenho muito carinho. É emocionante, sério. Aqui tem as paletinhas, né? As primeiras paletinhas. Aqui tem a Ridge Bliss, a Bureau Power e a Sun Kisset. Não. Ah, dá muito detalhe. Eu quero ver o escritório, não os produtos. Os produtos eu vou em qualquer loja de maquiagem. Os nossos press kits a gente trabalha bastante pensando de como a gente vai contar a história. Ah, podia estar com uma roupa lá dentro, né? Então desde o de Natal. Ai, que linda. A caixinha. A caixinha de gato. De delineado de gatinho. E ao mesmo tempo, a gente tem qualidade no material desse press kit. Gente, a Greek Goddess. Eu amo esse press kit. Tá vendo? Que a gente fez um trabalho todo com design. Essas caixas de press kit tão caras. Nossa senhora. Pra gente conseguir remeter a ouro. Então você pega assim, parece ouro. Ai, olha essa. É um armário. Essa parte eu amo. Que lindo. Tem nada a ver com o produto, né? A primeira filmagem desse press kit. Amei. O pessoal virou simplesmente um milhão de comentários. Querendo esse press kit. Sério, foi surreal. O último mesmo é esse. Um batom. Inclusive, eu fiz até no Instagram pra vocês. Olha que lindo, gente. Esse é chique. Eu amo esse press kit. O cofre da Mari Maria. Lembra do nosso quartinho. La Casa de Maria. E aí, é como se fosse o cofre que tava no quarto. Quem foi lá, viu. Agora, essa parte aqui. Que eu, quando eu pensei... Isso aqui tá bem caído, hein? Era um loungezinho. Nossa, essa sala é chique. Vamos ver de que que é. Pra poder ficar tranquila, de boa. Então, tem esse lounge que tem essa vista pra espalhada que é linda. Ah, isso fica perto do showroom. Nossa, bela. Bela ambientação. Ai, gente. Nossa, eu acho essas varandas, assim, de fora a fora tão legal. Você vê que o escritório não é tão grande. Mas é bem dividido, pelo menos. Ai, amei esse puff de rolinhos. E assim, os móveis são da Zéia. Nossa, Mari Maria, para de fazer publi. Você já tá rica com seus produtos. Mas são bonitos mesmo. Mas não quero saber. São todos da Zéia. Ai, esse sofá é lindo. Você tem essa obra de arte. Que são as bases. Algumas bases, porque a gente tem... Nossa! É... A obra de arte são as bases de Mari Maria. Amei. Nossa, aqui eu vi conceito. A gente é muito focada no produto. Parece um porro do sol, né? Eu precisava que isso remetesse também a toda a nossa história. Eu queria que as pessoas entendessem toda a nossa história. Entendemos. Pra gente conseguir agregar todo esse valor que a gente tem através da marca. Agora, vamos pro último canteiro. Qual que é? Um dos meus favoritos. Essa daqui é a minha sala. A sala da chefa. A reunião é comigo. Aposto que a sala dela vai ser maior que tudo. Falei? Nossa, os quadros com os produtos dela são muito bonitos. Aí, o computador dela é laranja. Brand de Mari Maria. Nossa, eu achei as fotos do produto muito chique. Falei? Ela meteu o quê? Um metal rosê. Esqueci o nome disso. No frigobar. Eu sabia. Mari Maria, vamos atualizar essa estética, gata. Mas o escritório é bonito. Nem parece que é uma mesa de escritório, né? Que essa mesa é oval. Gente, essa é a minha sala, então... E a linha trans é o quê? Agora, por conta do Ginger Glow, o Rude comprou essas flores pra mim super fofo. Ai, gente... E, claro, sempre tem foto de fotos. Goals é ter flor natural. Esse daqui, ó, é os nossos iluminadores. Gente, estela. Bombô. Não tem um segmento. Ai, eu não entendo. Esse daqui é porque o meu sonho era ter um salão a viver. E aí, eu só consegui ter um lavatório. Ai, que chique. Ela tem um salão dela. Aí, eu vi o poder. Speaks boss to me. Ai, que chique. E olha, a logo em cima. Ai, minha amiga tem esse perfume aqui, ó. Esse perfume com frasco holográfico é da Lancome. E do... Nossa, caríssimo. Uns quinhentos reais. Ai, achei chique. O poder da Mari Maria. E aqui a gente tem um lavatório. Onde eu lavo meu cabelo, hidrato. Já lavei o cabelo da Mari Maria Vitória. Eu aproveito e faço unha aqui. Faço maquiagem. Ai, gente. Chique que tem um salão pra si. Estou deixando. Os perfumes. Mas tem que ter alguém pra fazer as coisas de salão pra você, né? Agora a gente vai estar prontos. Aonde eu gravo. A catura é feia, viu? A catura é feia. O meu estúdio de gravação fica logo aqui, assim, do lado. Ai, que chique. Gente, meu sonho de princesa é ter um escritório com um estúdio, viu? Me ajudem a realizar. Ai, eu queria fazer uns vídeos em pé. Estou até vendo se eu compro uma mesa que ela regula a altura. Meu sonho. Chique. Chique. Noctan de pincel. Tem tanto minha arara, quanto o espaço pro gravação. Ai, a mesa que eu falei é tipo essa. Só que ela regula. Ai, um ar-condicionado também. Ô, gente. A Mari Maria, olha como que ela é gente com a gente. Imagem da santa ali, ó. Em cima da mesinha do gaveteiro. Mineira, né? Eu não sei você, mas nós mineiros somos muito religiosos. Eu não sou, não. Só tenho vocabulário. Todas as mesas, então a gente faz vários shootings aqui também. Que que eu vi o vídeo? Sim. Quando eu fico de diretora, eu sendo aqui, né? E aí eu gosto bastante. Vamos ver. Ai, eu deixo todas as roupas aqui. Deixa algumas baguncinhas ali também. E essa daqui é a minha penteadeira oficial. De dois metros, que diminuiu bastante. Mas aqui eu deixo os produtos que eu sou forçada. Tanto o seu trabalho, enquanto os que eu desenvolvo. E na primeira gaveta, você já vai ver logo de cara, ó. Todos os produtos que eu... Esse vídeo é uma grande publi, né? Uma grande publi dos produtos dela e de quem fez o escritório dela também, todo o pau. Na primeira gaveta, ou que eu estou mais usando no momento. Aí na segunda já tem produtos que eu desenvolvo. Duvido. Olha o tanto de pincel que você tem. E você ia deixar esses produtos que você usa tudo organizado. Estou testando. O bom dessas gavetas é que tem duas, tá vendo? Você acha que é pequeno? Não é pequeno, não. É grande. Nossa, a edição de hétero. O efeito do Gugu, Mari Maria. Amém. Uma coisa que eu acabei fazendo lá também no centro de logística. Esse fundo rápido que você só... Aí você desce, ó. Você pode escolher a cor do fundo. Aí você desce, ele vai até lá embaixo. Ou então, você vem com branco mesmo. Você escolhe... Eu estou sem palavras, com o controle remoto pro fundo. Você deixa até lá embaixo, ó. E aí eu faço foto inteira com esse fundo. É muito prático. Uma das coisas que eu mais gostei. Eu quero. Agora a gente vai só ampliando, sabe? Se a gente quer mais fundos, aí pode pegar verde, roxo. Gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. O próximo, quem sabe, eu tô pela fábrica ou então pelo lab. Vocês que sabem, comenta aqui embaixo o que vocês querem. Se você gostou, amiga, deixa seu like, se inscreva no canal. E é isso. Um beijo. Olha, Mari Maria, até o momento desse vídeo, você está quase virando 10 milhões no YouTube. Tá faltando 20 mil pessoas. Pois bem. Eu achei esse escritório bonito. Acho que tá faltando umas decoração na sala que o povo trabalha e também na sala de reuniões, tá? Até mesmo pra inspirar. Mas eu achei bem clean, bem Pinterest. Achei que teve muita público nesse vídeo. Mas assim, em vista dos escritórios das Kardashians, né? Que é o parâmetro que eu tenho aqui no canal. Ah, eu gostei. Vou dar uma nota 8 de 10. Só tá muito simplinho umas partes. Mas dá pra melhorar? Achei muito chique. Ah, é tão legal quando a gente vê assim, no Brasil, umas coisas que a gente acha que só tem na gringa, né? Que eu não vejo muita coisa do Brasil. Por isso que eu queria ter feito esse vídeo aqui. Me conta se você gostou do escritório da Mari Maraia. Se você acha que ela fez publi em Demasia ou não. Brasileira é assim mesmo. E esse é o perfil. Talvez eu não esteja acostumado, né? Não sei. Mas eu só sei que é uma certeza que eu te espero no próximo vídeo, né? E muito obrigado pela sua companhia.